Eu vejo na paisagem da janela crianças e mulheres, homens e muitas outras pessoas de minha vida, artistas, amigos e atletas, professores, padres, pessoas comuns, motoristas, aviadores, pessoas que marcaram a minha vida. Suas histórias e memórias de forma para construir e ajudar a elaborar a história e memória. Toda minha inteligência e forma de relacionar com o mundo e as pessoas, até mesmo com os meus traumas e delírios que causam tanto sofrimento e que podem ter causado a telepatia.